O auditório ficou lotado logo no começo da manhã. Os alunos receberam as boas-vindas da coordenação do colégio e dos professores. Saudades dos amigos e uma foto para lembrar do primeiro dia de aula de 2014. O calendário foi adiantado por causa da Copa do Mundo, pois será interrompido no dia 12 de junho. Com isso, as férias de janeiro ficaram menores. Sofia queria ter ficado um pouco mais em casa. Ah, tudo era a mesma coisa. Tipo, eu fico ansiosa, mas aí depois é sempre a mesma coisa. Mas é legal. Ah, mas assim, ansiosa, você estava afim de voltar ou queria descansar mais um pouco em casa? Queria descansar mais um pouco, mas a gente tem que voltar então. Turma animada e agitada, a missão do professor no primeiro dia de aula é controlar os ânimos da galera e fazer eles prestarem atenção no conteúdo. É, a gente tem que mostrar para eles, assim, dentro dos conteúdos, possibilidades para que eles relacionem as coisas da vida deles com os estudos, né? Então, dessa forma, a gente faz um estudo descontraído, uma forma para que eles entendam e aí, assim, a aula fica mais tranquila. Já a turma da quinta série estava ansiosa para o começo das aulas. Tinha gente com saudade dos amigos. Para a professora, o momento é especial. Todo começo de ano exige preparação intensa do corpo docente. Para o professor é uma preparação muito grande. A gente já teve uma semana inteira de planejamento. É material, é descobertas, é coisa, é novidade que a gente tem que fazer. É alguns acertos nas coisas que a gente já fazia e que davam certo e que a gente propõe novamente. Os alunos voltam cheios de expectativa e ansiedade, mas para a retomada do ano letivo, os pais também precisam se preparar. Quanto maior a presença da família na vida escolar, melhor o desempenho dos filhos. De acordo com esta psicóloga, os pais devem participar ao longo do ano todo das atividades dos filhos. O pai conheceu o colégio que ele está levando o filho dele. Ter uma confiança nessa equipe que vai acolher, porque ele vai transmitir tudo isso para o filho. Nas palavras, na empolgação de organizar um material, de organizar um uniforme e a rotina diária para trazer o filho para a escola.